para os telespectadores lá de Cláudio, a cidade em breve vai contar com guardas municipais, vão reforçar a segurança principalmente do patrimônio público do município e eles estão passando pela qualificação para daqui a pouco estarem nas ruas e ajudando a comunidade. Vamos ver a reportagem. Os 10 alunos estão prestes a concluir o curso de formação da Guarda Municipal de Cláudio. Foram sete etapas. Teve algemamento, defesa pessoal, hoje eles estão tendo instrução de tecnologia menos letal. Tudo que está dentro do edital foi passado para eles. Nós estamos na etapa final agora, falta três semanas para acabar o curso deles. Vai ter uma formatura agora dia 25, mas mesmo assim vai continuar ainda o curso de formação, que só acaba no dia 9 de dezembro. O processo para a instalação da Guarda Municipal de Cláudio começou em 2021. Tem sido um processo muito bacana, uma formação de alto nível. A gente teve matéria de legislação, teve matérias práticas como defesa pessoal, matéria de ímpo e está sendo muito gratificante para nós saber que a gente vai chegar nas ruas realmente capacitados e com uma bagagem muito boa para atuar de forma efetiva na segurança pública da cidade para trazer mais segurança para o nosso cidadão clodiense. Nesta etapa de capacitação, os alunos aprendem mais sobre armamento. Hoje eles estão aprendendo o uso de espagidor, uso de tonfa, eles estão aprendendo a manusear a arma de choque, que é a Spark, e vão aprender também a utilizar gás. Nájela é a única mulher da turma. O nosso curso, a gente segue uma grade, que é a grade do Senasp, né? Nessa grade, a gente pratica as mesmas atividades que os meninos mesmo, né? O pessoal masculino. Tem uma dificuldade sim, mas a gente consegue porque a gente tem que ter o mesmo treinamento e para mim representar as mulheres e poder proteger e servir também é um grande prazer aqui na cidade de Cláudio. Cláudio tem cerca de 35 mil habitantes e a Guarda vai começar a atuar agora em dezembro, justamente no mês de grande movimento no comércio por causa do Natal. A instalação da base, a compra das viaturas e equipamentos é tudo de responsabilidade da Prefeitura. Em breve, o número 153 da Guarda Municipal vai entrar em funcionamento em Cláudio. A Guarda Municipal atua em diversas áreas da segurança pública, assim como a Polícia Militar. Também vamos atuar no trânsito, posteriormente a Prefeitura irá dar um curso específico. E abordagens nas praças públicas, nas escolas. Então, um ambiente bem amplo de trabalho da Guarda Municipal. E futuramente, terá o número 153, que a população poderá ligar, solicitando a viatura da Guarda Municipal para atendimento de diversas ocorrências. Bom, boa sorte aos Guardas Municipais, que vão ajudar e muito a cidade, não tenha dúvidas disso. Porque já existe um exemplo muito bacana disso, da Guarda Municipal, da importância dela. A Nova Serrana já conta com a Guarda Municipal há anos, não é? E a Guarda Municipal, mais do que atender a população de resguardar pelo patrimônio público, ela colabora muito também no combate à violência. Nós já mostramos aqui, em algumas situações, a Guarda Municipal de Nova Serrana, por exemplo, identificando criminosos, não é? Até mesmo o envolvimento com travo de drogas, a Guarda Municipal está ali preparada para isso também. É um reforço a mais para a segurança pública do município e a sociedade é que ganha com tudo isso. Ou seja, o imposto que você paga aí, você está vendo um benefício, não é? É isso que a gente espera, até porque nós pagamos muitos impostos e a população quer um retorno de verdade. E quando a gente fala da segurança pública, é fundamental qualquer investimento na segurança pública. Bom, olha lá, desse tipo de abordagem aí, eu não quero nunca na minha vida, não. Não, para quê? Mas tem uma turma que não aprende, né? A gente vê em algumas situações, uns adolescentes envolvidos com o mundo do crime aí, né, gente? E os caras tomam revista toda semana, parece que eles gostam, né? Ou eles gostam?